Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre os 5 quadrinhos que mais explodiram a minha cabeça São obras que realmente mudaram a minha visão sobre a nona arte Foi quando eu realmente amadureci a minha visão Eu leio quadrinhos desde muito pequeno, desde criança Só que eu sempre levei a mídia como algo mais simples Até que quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei a pesquisar mais Eu conheci o universo das chamadas graphic novels Então eu comecei a ir além dos super-heróis Além do mainstream, da Mônica, de quadrinhos que são, entre aspas, mais simples Leituras mais simples E aí eu descobri obras que expandiram completamente o meu horizonte Que me mostraram um novo jeito de contar histórias através de narrativas gráficas E que me inspiraram também a fazer quadrinhos A dizer, putz, dá pra fazer quadrinhos também, eu quero fazer quadrinhos Vamos lá Eu vou começar São clássicos, então se você já conhece muito quadrinhos Você já vai conhecer várias delas aqui Começando por Maus Eu já falei de Maus aqui no canal No vídeo que eu falo sobre as obras de Art Spielmann Sem ser Maus aqui no Brasil, né? Maus ganhou o prêmio Pulitzer em 1992 Porque é uma coisa simplesmente genial Primeira vez que eu coloquei a mão nisso em uma livraria Que eu disse, ué, isso é um livro em quadrinhos? Foi esse o primeiro pensamento que eu tive Foi lá em 2011, eu acho Pô, que maluquice, eu nunca tinha sequer visto Eu lia muito Batman, Superman, Homem-Aranha, né? Mas um livro em quadrinhos eu nunca tinha visto O Art Spielmann vai contar a história do Holocausto Das consequências da Segunda Guerra Mundial Dos traumas geopolíticos E também falar muito sobre o seu pai A sua relação conturbada com um sobrevivente Do pior e mais vergonhoso capítulo da história da humanidade Tudo isso através de ratos, gatos, cachorros e animais Em formas antropomorfizadas De uma maneira genial Uma narrativa fluida, pesada, reflexiva Divertida também em certos momentos Mas, sobretudo, uma obra de arte completa É pra você ler e sair com a mente expandida E de alma lavada Maus do Art Spielmann foi a primeira obra Que me fez ver um outro lado dos quadrinhos A segunda obra foi algo que me... Foi apaixonante Foi uma paixão, assim Eu fiquei... Cara, eu lembro de quando eu comecei a ler isso Eu me arrepiava a cada página Eu vibrava, eu levantava Começava a andar nervoso no quarto O que é isso, o que é isso que eu tô lendo Eu não tô exagerando Eu sou um pouco exagerado, beleza Quando se trata de quadrinhos e coisas que me impactam Eu sou meio exagerado mesmo É o Retalhos do Craig Thompson Cara, olha o tamanho disso aqui Eu comecei a ler rapidão É uma coisa maravilhosa Eu vou explicar por que isso me impactou tanto O Craig Thompson é um desenhista e roteirista dessa obra aqui E ele vai aqui narrar É uma autoficção Essas chamadas graphic novels autobiográficas Maus também é uma O Craig Thompson no Retalhos também é outra Ele vai contar aqui a sua infância A sua história Até chegar Como ele se tornou um artista gráfico Um ilustrador, um cartunista Ele vai contar essa história E só que ele vai contar essa história De uma maneira muito linda Ele vai se aprofundar Nos seus traumas de infância Desde a sua relação conturbada com seu irmãozinho Lá no início Com um pai que era super opressivo Detestava a arte E a mãe que era alheia A família dele Era extremamente fanática Religiosamente falando Eram fanáticos religiosos Que tinham a cabeça muito fechada E ele era um moleque Hiper inventivo Gostava de desenhar Queria viver fazendo quadrinhos Queria fazer desenhos E ele começava a desenhar E só que o pai dele Olha só Olha como ele desenha A expressividade É um quadrinho expressionista Por exemplo Ele narra uma cena simples Por exemplo O pai deixando o irmão de castigo Mas ele constrói a cena Com monstros Com um traço extremamente ágil Com um traço extremamente expressivo Com esse pincel dele Que é fluido É como se o quadrinho Tivesse movimento Olha isso Uma coisa até Com uma influência do mangá também Mas Ele faz O Craig Thompson Ele faz o que eu gosto de chamar Eu não lembro se eu li em algum lugar Provavelmente sim Ele gosta de tratar as coisas Como poesias visuais Cada página aqui Tem várias páginas aqui Que ele faz uma espécie de poesia visual Olha aqui Retalhos Por exemplo Aqui Ele vai Tratar uma cena Com a paixãozinha dele De adolescência E aí eles estão Falando sobre Uma colcha de retalhos Então ele desenha os dois No meio dos retalhos Como se eles estivessem Vivendo Dentro dos retalhos Com as Estampas aqui atrás Meticulosamente desenhadas Então quando eu digo Poesia visual É isso Ele cria imagens Metáforas visuais Que só são possíveis Tem um grande potencial Só que ao mesmo tempo Ele se sente Culpado por esse talento dele Pelo dom dele Porque ele acha Que ele tem que servir a Deus Porque os pais disseram E a vida dele tem que ser Então tem essa relação Com a religião Com a opressividade familiar Com Cara E a descoberta da paixão Na adolescência E tem esse frescor Desse Desse primeiro relacionamento Desse envolvimento dele Com essa menina Ah E aí você que é mais velho Vai se emocionar Porque vai lembrar Dos seus tempos E o adolescente Vai se identificar demais Né Olha aqui Tem um momento Que ele mostra aqui Os desenhos dele Saindo pela boca Olha isso Cara Isso aqui me marcou profundamente É um quadrinho Que inspirou A criação do meu personagem Tino O personagem que eu tenho Uma tirinha Se você quiser conhecer É Tino Um caçador de si mesmo E é isso Craig Thompson Retalhos Obra da vida Tá tatuado no meu coração A próxima obra É a famosíssima Persepolis Da genial Marjane Satrapi O que mais me encantou Nessa obra É que com Muita simplicidade E pungência Principalmente A autora conseguiu Fazer reflexões Políticas Históricas Importantíssimas Sobre o papel da mulher Sobre o papel dos jovens Sobre opressão Ditadura Tudo isso Com traços Extremamente simples Olha esses desenhos Aqui Primeira vez que eu comecei A ler isso aqui Eu disse Oxi Parecem desenhos de criança Feitos para crianças Mas não se enganem gente Parecem até xilografuras Mas não São desenhos Muito simples Muito cartunesco Mas que vão retratar Toda a história da revolução iraniana A opressão às mulheres O que se transformou o Irã Depois da revolução E tudo isso Com uma narrativa visual Inventiva Cheia de metáforas visuais Também No estilo Craig Thompson Que eu acabei de falar E é uma história Maravilhosa Importantíssima Olha aqui Marcou época A animação Foi feita E a animação É maravilhosa Mas não substitui Os quadrinhos Então a Marjane Narra a história Com uma maestria E não é à toa Que a Marjane Satrapi hoje É uma das maiores Artistas de quadrinhos Do mundo E isso aqui Como curiosidade Caiu no Enem De 2016 Então quadrinhos São importantes Sim Você que é bestalhado Que acha que só literatura É uma coisa Para se discutir Etc e tal Não Quadrinhos é bom Para caramba Vamos lá Falando em quadrinhos Bons para caramba Nós temos aqui Essa obra Prima Prima Que é o Astéreus Polip Meu Deus do céu O Astéreus Polip É desenhado É pensado É escrito É desenhado Enfim Pelo David Mazzucchelli 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 David Mazzucchelli É um grande desenhista Muito conhecido Na indústria Dos super heróis Desenhou O Demolidor Do Frank Miller Desenhou O Batman No U do Frank Miller O cara é um medalhão É um puta desenhista De herói Que já era super respeitado E aqui ele decide Fazer uma coisa Completamente diferente Do trabalho dele Com super heróis Mas completamente diferente Mas completamente diferente Mesmo É um trabalho Autoral Em que ele vai contar A história Desse arquiteto Se eu não me engano Que o nome é Astéreus Polip Se eu não me engano O próprio Mazzucchelli É arquiteto Eu não lembro agora Exatamente Mas aqui O cara Vai transcender Os limites Da narrativa gráfica De uma forma Poucas vezes Vistas Na história Da nona arte Cara O que ele vai fazer aqui Esse aqui é um tratado Sobre quadrinhos E sobre como contar Histórias em quadrinhos Ele faz Diversas experimentações Gráficas Mas que não tiram A fluidez da leitura E o interesse Pela obra Você vai passando As páginas Assim Constantemente Ele vai utilizar Para contar Essa história As cores As formas As silhuetas A página Ele vai transcender Completamente Qualquer Ó As letras As tipografias Que ele muda Toda hora Tudo vibra Nesse quadrinho Tudo vibra Tudo 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 Cada detalhe É um tom É um traço Extremamente Digamos Minimalista A gente pode chamar assim É uma linha fina Com poucos detalhes Ele resolve As soluções visuais Muito rapidamente Mas é De uma sofisticação Que talvez Seja o quadrinho Mais sofisticado Que eu já li Na minha vida Eu acho Que eu posso Dizer Olha aqui Como é simples Expressivo Interessante Ele utiliza O balão Ele utiliza Olha essas composições De páginas Olha isso Ó Ele utiliza O balão Ele utiliza As cores Ó Já mudou as cores Aqui ó Então cada fase Não dá Não dá Essa é a questão E tem uma cena Que é épica Que é a discussão Dele com a namorada Dele O Astero Polity É um arquiteto Que tem problemas De relacionamento Porque ele é Extremamente intransigente Chato pra caramba E é um cara E o quadrinho Vai crescendo Crescendo E se torna Uma verdadeira Epopeia Aqui Parecido com Orfeu Com Ulisses Tudo isso Com um drama Um drama Pessoal Desse cara Que tem um gêmeo Que nasceu morto Eu não vou explicar Qual é o gancho Da história Com esse gêmeo dele Mas enfim Quadrinhos da vida Aqui Um dos top 5 Quadrinhos da vida Com certeza E o último Que eu vou falar Aqui É o quadrinho Que eu vou fazer Um vídeo Só pra ele Depois Talvez eu faça Um vídeo Pra os outros Também É o Jimmy Corrigan O menino Mais esperto Do mundo Estão vendo Esse negocinho Aqui Pequenininho Facinho De botar Na coleção É simplesmente A coisa Mais difícil Que eu já li Na minha vida Uma das experiências De leitura Mais malucas E marcantes Também Por que não Que eu já tive Na vida O próprio quadrinho É um objeto Narrativo Ele já começa A história Aqui no fundo Tem uma tirinha Falando sobre A história Da publicação Desse livro Ele é estranho Ele é exótico Hermético Esquisito Você não sabe Cadê o título Você tem que procurar Virar O que é isso? Ele é um É um quadrinho Que foi escrito Desenhado por Chris Ware Chris Ware É simplesmente Um dos top 5 Artistas de quadrinhos Do mundo atualmente É um cara Que reformulou Refundou A forma de fazer Quadrinhos Você inicia Com o manual De instruções Do quadrinho Com letrinhas Minúsculas Como se fosse Um manual mesmo E você começa a ler Que maluquice É essa aqui É na guarda Na página de entrada E é texto Pra caramba Você começa a ler E você percebe Que você tem que ler isso Antes de ler a história Que é um manual De como você lê A história É um quebra-cabeça Narrativo Maluco Desgraçado Aí você começa A ler a história Do Jimmy Corrigan Olha só Olha só São coisinhas meticulosas Pequenininhas Aqui Tem umas frases Sobre esse romance Que é Uma das melhores histórias De quadrinhos do mundo Retumbante Comovente Reformula E eleva A narrativa Das histórias Em quadrinhos Pode ser simplesmente O romance gráfico Mais tocante Divertido E original Já mais feito Eu concordo Com muita coisa aqui É um quadrinho De vanguarda É pra destruir Sua cabeça Olha só E aí cada página Você vai ter um jeito De ler Aí tem umas paradas Que você tem que montar Cada quadrinho Pequenininho Vai dando uma sequência Aqui Ele usa muito bem As cores Ele utiliza As cores De uma maneira Que eu nunca vi É genial É uma história Super triste Dramática Sobre um homem Velho Um homem Mais velho Na meia idade É um cara Muito simples Que não conseguiu Nada demais Na vida E ele quer ter Um relacionamento Com um pai Que ele nunca teve É um solitário É uma história Sobre solidão E ele vai revisitar A história do pai dele Que se passou Há muitos anos atrás E é uma história Mais triste Do que a dele ainda Então É uma história Que te deixa Muito pra baixo É uma história Sobre um cara comum É uma história Sobre drama É um drama comum Mesmo Muito comum Mas é contada De uma maneira Muito Muito genial Muito inventível Muito de vanguarda E as cores Vão dando O espírito da história O estado do espírito Dele Dos personagens Olha isso aqui Uma casa Do pai dele Você coloca aqui Pra você montar E realmente Ele coloca as coisas aqui Se você quiser recortar Você pode Você pode montar Isso aqui É uma coisa Que eu nunca vi O Chris Ware Com certeza É um dos maiores gênios Da linguagem Dos quadrinhos De todos os tempos Eu li isso aqui Uma vez só Porque eu não aguento Leir de novo Talvez eu leia algum dia Mas tem que criar coragem Mas vale a pena demais É uma experiência Que você tem que passar Por esse vídeo É isso Eu não falei aqui De Watchmen Eu não falei aqui De Cavaleiro das Trevas Porque são quadrinhos Mainstream Que vocês já conhecem Eu estou falando aqui De quadrinhos Que são chamados De Graphic Novels Esse conceito Que foi criado Por Will Eisner No Contrato com Deus E aqui eu quis fazer Mesmo essa questão Do romance gráfico Essa narrativa Autoficcional Muitas vezes Muitos deles Que tratam de dramas E tem outros Que eu posso fazer Outros vídeos aí Fan Home Tem vários aqui David Small Cicatrizes Por esse vídeo É isso Deixe o seu curtido E a sua curtida Seu joinha E até a próxima Valeu galera